Vamos lá. Bora. Agora tem que ficar ligado como é que o Matricus tá ligado que o Y troca, né, que a flecha. Sim. Com o primeiro a gente bate, ó. Aí a gente desprezou o bicho aqui. A gente podia ver que lá fora não dá pra vir com esse pacão. Ah, parece que esse pacão é melhor mesmo, hein. Vamos ver que esse meu pacão fica fazendo uma coisa mesmo. Aviação... Ah. Vai não fazer nada com o pacão. Ele é só um pouquinho melhor, não chega a ser fixado. Puta. Ah, isso aqui é só fixado. Ah, eu achei bem melhor. Eita. Ela tá enxendo já. Ó, os tecidos, ó, pra gente fazer curativo, tudo isso, ó, tá vendo, ó. Na hora que o zumbi morre, ele solta tecido. Aí só precisa da erva. Tecido eu tenho um monte já. Só quero uma erva. Olha o cachorro aqui, ó. Ok. Depois, quando a gente limpar aqui, nós vamos pra cima daquele pouco da putz lá. Ele tá no posse. Tem que limpar a área pra ficar só nós e ele. É, ó. Vai. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. É, ó. Eita! Quando você vê que está o multidão, cara, você está afastado. Vai, sai, sai. Vou conseguir salvar não é? Vamos matar então. Vamos matar então. Vamos matar então. Vamos matar. Eu vou enfrentar um pouquinho. É que nem ter o Walking Dead. Um, dois, não dá para tentar. Agora mais que dois, já era. Ah, vai. Não, não. Eita! Porque vai. Não, não vai passar a pele. E encheu de zumbi. Encheu de zumbi. Encheu. Afasta. Afasta. Afasta, não tem uma salvação eu morri. Eita ou... Foge, 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 foge... Tudo e santo. Nossa! Morreu de mim. Eita. Tem que me matar. Deixa a gente falar. Ah, mano. Tá vindo o bobo da cor. Tinha uma parada de tipo dele. Ele pode. Ah, mano. Aí não dá. Tem que matar os zumbis, não é o bobo da cor. Ai, seus nojinhos. Nossa, eu tô em cena de depressa e não morre. Eita. Deixa a gente falar que se matar esse zumbi da cor. Eita. Aí, pronto. Agora dá só nós e ele. Agora dá pra... Vem pra aqui. Vem pra junto de mim aqui. Aí, ó. Ele só tá atrás de você, só. É. Vai acertando aí. É, não consigo. Ele passa direto. Ai, que droga, cara. Aí, ó. Acerta. Ai, caí. Morreu. Nossa, morreu. Nossa, filho, não morreu. Então vai me matar. Pera aí, fica aí. Ai, meu Deus. Cuidado que tá atrás de você, cara. Agora morreu. Ah. Olha o passo de pressa que acertou nele. A gente recupera as flash, tá vendo? Depois que a gente... Aham. E aí... Aham. Ah. Dá para abrir aqui. Aham. 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 E a roupa que não liga aqui. E a roupa que não liga. E a roupa que não liga. E a roupa que não liga. Meu boneco, eu fui acertar, em vez de acertar o boneco, o zumbi eu acertei, foi o vento, mano. O zumbi só me deu, mano. E a roupa que não liga. Olha, explodiu perto de você. Graças a flecha. Puta! Tá bom, ó o gordão. Ih, que quebrada. Agora eu acho que a gente não explica o gordão. Tá boa fácil. Ah, agora tá ficando fácil assim. Logo, sai ligado que dá pra gente colocar uma porrada de armadura. Tá parecendo um gladiador. Pra gente começar a fabricar nossas armaduras, porque a gente tá com roupa normal ainda. Isso que a gente toma muito dano. Pra gente começar a fabricar nossas armaduras, o bicho vai tentar pegar. Eita, vamos ver aí. Encontrou alguma coisa aí dentro? Tá só usando uma vida. Tente encontrar o que agora? Encontrar tecidos coloridos. Ah, pode só encontrar tecidos coloridos. Eu ainda queria saber pra que serve essa porra de escuro. Tô usando ele porque eu achei que ele teve com utilidade. Até agora não vi nenhum. Ah, eu também não. Ai! Vem o cachorro e o gordo juntos. Peraí, 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 peraí. Passe um pouquinho. Tá morrendo aí? É que vem o cachorro e o zumbi juntos. Dois correndo. Agora já dei conta. Cadê a porta disso aqui? Tá limpa aí? Olha o zumbi aqui. Eu vi um negócio aqui em cima aqui. Eu vi um negócio aqui em cima aqui. Olha o zumbi aqui. Eita, me derrubou. Caraca, não tem nada, hein. Tá ruim, ganha. Tô. Você encontrou alguma erva? Não. Aqui na cidade é difícil encontrar erva. Tem uma erva. Você tem uma erva queira sair da frente. Um negócio aqui em cima. Tem uma erva queira tirar melhor essa progressão. Tem uma erva queira sair daqui, cara? Tem uma erva queira sair daqui. Tem uma erva queira sair daqui. A gente já não pode estar aqui em casa. A gente já não pode estar aqui em casa. A gente já não pode estar aqui em casa. A casinha aqui do canto esquerdo já foi checada. Deixa eu ver aqui no mapa onde a gente não checou. A gente vê no mapa onde a gente não fez. Ali na parte de cima, se é player selection, as partes que não tiver clarinha, não tiver transparente, a gente já passou. Sim, olha. Só um pouquinho só aqui. Não pode estar 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 aqui no mapa. Não pode estar aqui no mapa. Vamos matar. Vamos fazer ali. Eu estou com pouco sangue. Pegar a flecha. A flecha. Essas flechinhas é fácil de fazer. O bom é que dá para pegar depois. Está escondido em algum lugar que a gente já passou. A gente já passou onde está a roupa colorida. Em polêmica lá está pra pegar. Bem, eu acho que já entrou. Em polêmica aqui eu acho que já entrou já. O pior é que está no bloco é que a gente já entrou. É. Vamos ver. A gente já fechou tudo já. E o pior é que a gente já pegou quatro eu nem reparei como é que é essa roupa colorida. Eu não reparei. A gente já passou várias vezes não sabe o que é que a gente foi pegado. Vamos ver uma coisinha, Guilherme, ó. Encontrar as seis roupas coloridas é o objetivo secretário. A gente já poderia sair fora, a gente pode. Só que, em compensação, se a gente encontrar, a gente ganha mais respeito. Tá vendo? Sim. Incluído, ó. Pressione pra cima. Só que, o que você acha? Vale a pena a gente tá procurando? Ah, vamos procurar mais um pouquinho. Se não achar, já sai fora. A gente já ganha com a área, já. A gente já ganha com a área. Tchau. Essa vamos achar, então. Passar, né? Pra ganhar mais XP. Aham. Vixe, eu perdi um monte de XP. Morrendo. Tá aqui, eu achei. Achou? Tá aqui, ó. Na varanda. Aê, vamos cumprir, ó. Vamos sair fora agora. Perfeito. Maravilha, você achou, eu não achei.